Saúde, bem-estar e estudo da doutrina espírita. Começa agora o programa Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Olá caros ouvintes, caros amigos que nos acompanham na Rádio Rio de Janeiro. Está entrando no ar o programa Medicina e Espiritualidade. Eu sou Roberto Lúcio, estou ao lado da doutora Ana Rosa e hoje nós temos um programa um pouco diferente. No primeiro final de semana do mês de junho de 2021, ocorreu o 6º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro. E a Ana Rosa teve uma exposição, ela fez uma exposição sobre mediunidade em crianças e ela tratou muito das questões de saúde. Então a gente vai convidar os ouvintes para rever, ouvir mais uma vez um trecho dessa explanação e depois nós vamos tirar algumas dúvidas com a Ana Rosa e ela vai fazer alguns comentários. Então a gente convida os ouvintes que permaneçam e ouçam com carinho e com atenção, quem já ouviu uma vez podem rever essa fala. Muito obrigado, ouvintes. A primeira coisa é quem é a criança, quem é esse adolescente? Às vezes a gente vê a criança e a gente acha que a criança está começando ali a jornada dela, mesmo nós espíritas. E a criança, ela traz uma história prévia. A criança, ela traz uma história anterior. Ela é um espírito imortal. Então a gente precisa colocar a sobrevivência da alma e o espírito nessa equação. Quando a gente está falando de experiências espirituais ou de visões, tudo isso. Existe uma imagem de que a infância é um lugar feliz. Essa é o imaginário dos contos de fada. A gente diz assim, a criança é sempre alegre, a criança é sempre feliz. Mas a criança traz também a sua bagagem. Ela necessita aprender. Então quando ela reencarna, ela traz o fruto do que ela trouxe em outras vidas. Ela traz também as companhias espirituais aos quais ela se vinculou em outras vidas. E ela vai precisar resgatar isso. Em alguns momentos, essas experiências são experiências muito boas. Então desde cedo, algumas crianças vão ver espíritos amigos, vão ser consoladas, vão se sentir protegidas. Vão ter experiências que trazem sensações de bem-estar. E outras crianças vão ter experiências ruins, desconfortantes, pesadelos, vervultos. É interessante que a gente possa acolher essas experiências. Ouvi, quando a gente vai ver algumas pesquisas, pesquisas onde as famílias aceitam conversar sobre isso, é mais comum que as crianças consigam relatar. Se a família nega ou se tem medo, a gente tem muito espírita que tem medo de espírito. Adulto, espírito adulto. E aí quando a gente vê que a família tem medo ou que se nega a falar sobre isso, que interpreta isso de uma forma negativa, a criança tende a não falar. E essas experiências podem gerar angústia. Se forem experiências ruins, ela pode não contar para ninguém. Mas ela pode também deixar de perceber, porque nega. Isso aqui não existe, isso aqui é um sonho. E deixar de perceber. É muito interessante que a gente... Eu vou trazer alguns casos aqui, para a gente conversando a partir dos casos. Porque, para que a gente possa diferenciar, acho que é interessante a gente trazer um pouco da prática para a gente. Essas experiências, elas podem trazer um sofrimento, como a Alexander falou. E quando essas experiências trazem sofrimento, isso é complexo. Por quê? Porque elas geram angústia, elas geram ansiedade. E a gente também pode ter experiências que trazem bem-estar. E aí a gente poder acolher, poder conversar com isso. Me lembro de um caso, eu trouxe aqui... Cinco casos, vamos ver se dá tempo da gente conversar. Um caso de um menino. Um menino que tinha em torno de quatro anos. Ele hoje é mais velho, já está na adolescência. Mas com quatro anos, muita dificuldade de se encaixar na família. É uma família afetuosa. Uma família com bom funcionamento. E essa criança aqui, cognitivamente bem, inteligente, com desenvolvimento normal. Mas com dificuldade de olhar nos olhos. Dificuldade de se entrosar dentro de casa. De se entrosar na escola. Muito ansioso, com medo. Medo de perder a família. Medo de que acontecesse alguma coisa com o pai, com a mãe. Essa criança foi crescendo um pouquinho mais. E de repente, em algum momento... Com acompanhamento psicológico. A gente sabe que isso não exclui. A gente está falando aqui da parte espiritual não exclui. Tratamento médico, tratamento de saúde, psicológico. Essa criança, quando a gente pergunta para ela. Mas o que acontece? O que você sente? E crescendo um pouquinho mais, ele pôde falar para a gente. Eu... Há muito tempo que eu não tenho família. Aí eu fiquei assim. Como assim? Há muito tempo que você não tem família? Há muitas vidas eu não tenho família. Aí você imagina isso vem de uma criança de cinco anos. Então, a gente percebe com outro olhar. Um olhar espírita. Um olhar onde a gente coloca a imortalidade da alma. Nessa equação. Que se ele, algumas encarnações, por alguma razão, viveu uma experiência. Onde ele foi sozinho. Foi órfão. Foi abandonado. É compreensível que nessa vida ele tenha alguma dificuldade de adaptação. Mesmo com uma família boa. Uma família que tenha bom funcionamento. Que esteja acolhedora. Isso foi sendo entendido pelos pais, que eram espíritas. Ele foi tendo suporte psicológico. E as coisas foram passando. Aquelas lembranças desapareceram. Isso também é interessante. Até sete anos de idade. Os espíritos dizem para a gente. Emmanuel. Fala para a gente sobre a questão de o corpo e o espírito ainda não estarem numa conexão tão forte. Então, até sete anos a gente vai tendo ajustes. E é natural, então, que até sete anos, ver pessoas desencarnadas, ter algumas lembranças de outras vidas, possam vir. A criança possa relatar essas experiências. Depois isso acaba amenizando, desaparece quando, aos sete anos, essa ligação entre o corpo e o espírito se torna mais forte. Uma outra, um outro caso, e aí a gente vê a importância da missão dos pais. Kardec fala em Livro dos Espíritos como os pais têm uma responsabilidade em conduzir os filhos. E como mais tarde vão ter que dar conta. Então, quando a gente recebe uma criança em nossa família, quando chega uma criança em nossa família que tem essas questões, a gente precisa também trabalhar para dar conta com ela destas questões. Não é só da escola, não é só da alimentação, não é só do cuidado físico. É também do cuidado espiritual. Então, uma mãe grávida, e quando chega na casa espírita, o mentor, então, diz para ela, olha, até cinco anos de idade, esse menino não pode ver filme de tiro, ver notícias ruins, nada disso. Então, eles, os pais, recebem essa notícia e, por serem frequentadores, por terem uma confiança no trabalho espiritual, proporcionam isso, não ver noticiário em casa. A gente não deve, a gente já deve naturalmente poupar as crianças, novelas, filmes, noticiários que não são adequados à idade dela. Às vezes, a gente está ouvindo e as crianças acabam se contaminando pela ansiedade, pela violência e até pela questão da sexualidade. E não tem como administrar nem lhe dar conta dessas informações. E os pais seguem, assim, mais velho um pouco, né? Já quase chegando na adolescência, esse menino começa a ver filmes, né? Filmes de guerra, gosta de filmes de guerra, gosta de filmes de tiro, coisas assim. E toda vez que eles veem um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, ele dorme, né? E no meio da noite tem uma dor abdominal muito forte. Acordava gritando, gritando, gritando. Tava muito de um dia eles acharem que era um apendicite. Quando eles fazem a associação, caramba, sempre que vê esse filme, tem esse sintoma. Então, eles conversam com ele e aí olha a vantagem de você ter o conhecimento espírita. Olha a vantagem de uma família que tem esse conhecimento e um menino que está na evangelização. Ele, então, entende que ele tem uma outra vida. Ele realmente diz assim, ah, é verdade, eu estou passando mal toda vez que eu vejo esse filme. E consegue, então, amenizar isso, afastar isso. Seja um adulto saudável, um adulto que dá conta da sua vida. Então, essas são duas experiências simples. Uma experiência de uma criança que tinha uma lembrança de outra vida. Uma sensação, uma percepção. Não estou falando aqui daqueles casos que dão nome, detalhes e lugares. Então, essas crianças, isso é muito comum. Muito comum. A criança tem alguma lembrança de dizer que foi assim. Ah, fui bailarina, fui professor, morei em tal cidade. Isso é muito comum, sem detalhes mais ricos. Isso depois se ameniza. Quando você tem esse conhecimento da sobrevivência da alma, você pode oferecer um recurso a mais para esse indivíduo. Vou contar um outro caso. Eu trouxe alguns casos do Sueli Caldas também, do livro Medinidade e Obsessão das Crianças. Mas esse outro caso foi uma mãe traz uma criança. Esse foi na minha vida profissional. E uma criança já com seis, sete anos, com dificuldades de aprendizado. Uma criança com agitação psicomotora, algumas questões de comportamento, nada grave. Mas parecia ter ali, sim, algum grau de deficiência intelectual. Mas o que mais perturbava a mãe, naquele momento, era um amigo imaginário. A mãe chamava de amigo imaginário. E amigo imaginário é uma coisa normal do desenvolvimento infantil. Crianças entre quatro, sete anos. É normal nessa fase ter um amigo imaginário. Isso por si só não fala a favor de nenhum problema. As pessoas dizem, ah, uma criança ansiosa, uma criança sozinha. Não, não quer dizer isso. É normal do desenvolvimento. Algumas pessoas associam isso à criatividade. Então, a gente precisa só ficar atento à experiência. Só que esse amigo imaginário, ele tinha uma característica estranha. Olha só. Quando eu perguntei, ah, mas por que você está te preocupando tanto? A criança tem outras dificuldades. E o que te traz aqui é o amigo imaginário? E o amigo imaginário, ele tinha um nome, o nome de um adulto. A mãe dizia que foi na escola perguntar se existia aquela pessoa na escola, se existia algum funcionário com aquele nome, não existia. E ele, então, dizia para a menina o seguinte, olha, você é um anjo que veio do cá. Você precisa voltar rápido aqui para o céu. Não é para você ficar aí na terra. E aí, quando você fala da criança, as frases que elas estavam ouvindo desse amigo imaginário, você vê que ali tinha uma discreta indução ao suicídio. E a gente era vazia. E você, como médium, você sente essa percepção. É importante a gente dizer o seguinte, na questão profissional, a gente não vai envolver conceitos espíritas, né? Ali é uma questão profissional, tem que respeitar qual é a prática religiosa daquela família. Mas essa família tinha uma prática de matriz africana, frequentava uma religião de matriz africana. E aí, sentindo uma presença ali, eu digo para ela assim, olha, vamos fazer um teatro, ninguém se fala de espírito, nada disso. Vamos fazer de conta que seu amigo imaginário está aqui, sentado? E aí, a cadeira estava vazia, a minha criança, já vamos. E assim para ela, então chama ele de senhor pé de vento. Ele disse assim, olha, senhor pé de vento, ela agora tem uma família, ela agora precisa estar aqui, ela agora tem coisas para aprender. Então, eu vou pedir para você, e a mãe dela também está aqui pedindo, para você poder procurar outras coisas, para você estudar, para você fazer outras coisas que ela agora vai seguir a vidinha dela aqui. E a criança me olha e diz assim, ele disse que vai embora e acaba. Aquela situação ali passa. A mãe, então, é claro, levou para tomar os passos, ensinava a rezar, tudo isso. Então, a religião, mesmo que não seja espírita, ela traz para a gente estratégias de resiliência, que é fortalecimento frente às adversidades, e estratégias de coping, que pode ser positivo. Como lidar com situações difíceis. Então, nem todo amigo imaginário é mediunidade, pelo contrário, né, isso é muito comum entre as crianças, mas a gente fica atento ao que é o conteúdo dessas conversas, as ideias que estão sendo trazidas, o que está se falando com as crianças, né, sobre isso. A gente precisa também ver que algumas coisas são muito simples, e a gente tem alguns recursos simples, às vezes, para lidar. Por exemplo, o outro caso de uma menina que vem e que é uma questão do pai, no meio da consulta normal, diz que ela via vultos durante a noite, via pessoas que ninguém mais via. Isso perturbava muito o sono da criança. Então, essa família é uma família evangélica, e aí eu perguntei, qual é a religião de vocês? Como é que vocês lidam com essas questões espirituais? Como é que vocês lidam com isso? Vocês têm algum recurso na religião de vocês para lidar com essa situação? E o recurso que eles traziam era oração. Então, a gente fala com eles, os pais, olha, então, toda noite, por que vocês não rezam? Por que não ensinam a criança a usar esse recurso? Então, a gente vai sempre olhar esses casos dentro do contexto sociocultural, do contexto religioso do indivíduo, para que a gente possa respeitar primeiro, né, respeitar a individualidade do outro, respeitar a filosofia de vida do outro, mas ao mesmo tempo procurar naquele contexto, que ferramentas a gente tem para auxiliar essa criança. Um outro caso que Sueli Caldas Chubas traz, aí a gente está falando agora aqui um pouco da obsessão na infância, né? A obsessão é a influência, né, a tenaz repetitiva de um espírito sobre o outro, normalmente de um desencarnado para o encarnado, é o mais comum, mas existem outras formas, quem quiser lá, livro dos espíritos, livro dos médiuns, está aí para a gente ler e aprender mais sobre isso. E a Sueli Caldas Chubas, nesse livro que eu falei, Mediunidade e Obsessão na Criança, ela traz um caso de um menino, era um menino de oito anos, que foi trazido à casa espírita dela, por quê? Porque ele começou a ver durante a noite, no escuro, um homem, uma aparência muito ruim, muito feio, muito agressivo, que dizia que ele tinha que pegar uma faca para se machucar, para se matar. E aí ele não contou para os pais, mas um dia os pais notaram que ele não estava dormindo bem, que ele estava muito cansado, muito ansioso, muito nervoso, e aí ele conta. Então os pais trazem ele a uma casa espírita, essa criança passa pelos passos, pela água fluidificada, pela evangelização. Essa criança, o espírito, então, o nome vai para a desobsessão, criança não vai para a desobsessão, por favor, desobsessão não é uma sessão pública. Essa criança, o nome dela vai para o tratamento, e esse espírito, então, é trazido. O que é essa situação? Em outra vida, aquele menino que agora está reencarnado, mas que tinha histórias anteriores, tinha assassinado esse espírito, que agora cria vingança. Então ele foi encaminhado, foi acolhido, o obsessor foi tratado, porque o obsessor é alguém que está com muito sofrimento. E aqueles sonhos passaram, tudo aquilo se acalmou, e hoje esse menino, isso ele relata no livro que já tem muitos anos, é um adulto feliz, um adulto saudável. Ele acordava com pesadelos no meio da noite gritando, o que os pais faziam? Corriam para ficar com ele. A gente não vê, a criança tem medo do escuro, a criança tem medo de um pesadelo, o medo para a criança é real. A gente precisa ter esse olhar de acolhimento. Um adolescente tem uma intensidade emocional que nós, adultos, já não temos mais. Então, às vezes, tem para eles algumas situações de impacto que a gente desvaloriza, que a gente tem que ter empatia e ter acolhimento. A gente precisa, meu tempo está chegando ao fim, mas eu queria falar um pouquinho mais sobre algumas crianças que têm experiências mediúnicas e que, às vezes, a gente fica preocupado se aquilo pode ser uma questão de saúde mental. Então, é importante a gente não deixar de levar um profissional para a gente poder acompanhar tudo isso junto, um profissional que tenha, eu não vou dizer nem que seja um profissional espírita, mas um profissional que esteja atualizado para as questões e as conexões da ciência com a espiritualidade, da medicina com a espiritualidade, porque hoje isso é ciência, isso não é uma questão de religião, tá? Estava no centro espírita, essa foi uma experiência dentro do centro espírita, e um menino que devia ter uns oito, nove anos de idade, que já era frequentador, que já ia em evangelização, essa criança, então, de repente, era uma reunião, estava tocando uma música que a gente ouviu aqui no congresso, no salão, e de repente a criança ficou tensa, começou a chorar, 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 e eu fui conversar com ele e disse assim, tia, eu estou vendo um espírito todo machucado, sangrando, cheio de feridas. Aí eu parei, assim, gente, olha só a cabeça do profissional, porque a ciência está aqui também, a gente tem que olhar as coisas, meu Deus, será que isso é uma experiência mediúnica? Será que isso é uma questão, um transtorno, né? Abriu um surto aqui, alguma coisa? Aí fiquei ali do lado dele, pedi para ficarem duas pessoas impressas do lado dele, e ele veio me contando, olha, tem um espírito aqui todo machucado, sangrando, sofrendo muito, ele me disse que ele sofreu isso na Segunda Guerra, ele se machucou na Segunda Guerra, e ele veio aqui procurar a enfermeira Sheila. Quando ele diz, aí a criança diz, ah, veio aqui procurar a enfermeira Sheila, aí eu disse assim, ah, então isso é uma comunicação, isso no momento é uma, tem o toque da mediunidade ali. E aí o avô da criança, que já tinha desencarnado, vem, a criança diz que vê o avô desencarnado, que diz para ele que estava tudo bem, que tudo ia ficar bem. Sheila, a criança diz que vê a enfermeira Sheila, que buscou o rapaz que tinha sido, se machucado na Segunda Guerra, e a criança se acalma. É claro que foi uma experiência muito desagradável, não é uma experiência boa, se você tem uma criança de 8 anos, você está vendo, ela realmente estava vendo alguém assim, tudo ferido. Aí a gente rezou, a gente conversou, e como é que isso foi conduzido, né? Uma criança que está na evangelização, que sabe da vida após a morte, uma criança que sabe que existe a mediunidade, que já ouviu falar de Chico Xavier, Chico Xavier tinha mediunidade desde a infância, já ouviu falar de Ivone Pereira, tinha mediunidade desde a infância, a gente pode explicar para a criança que em alguns momentos da fase, a criança também pode ver e se comunicar com os espíritos. Mas ao mesmo tempo que ela pode ver ou se comunicar, ter essa sensação, ouvir algo dos espíritos que são desagradáveis, ela também pode se conectar com os espíritos que são bons, que ela tem espíritos protetores. Então, a evangelização, essa noção de que nós somos espíritos imortais, a noção da comunicabilidade, que é, não é algo fora do comum, ele não estava louco, ele não estava com nenhum problema de saúde, ele estava ali tendo uma experiência que faz parte da vida humana e que nós, na doutrina espírita, temos ferramentas para que ele possa ficar bem. A gente, em momento nenhum, não se conduz criança a desenvolvimento mediúnico. O que todo trabalho que se faz é para que a mediunidade vá se apaziguando. Então, passe água fluidificada, culto do evangelho no lar. Tudo isso, ensinar a criança a rezar, ler, né, livros que a esclareçam, para de acordo com a faixa etária dela, que a ajudem a ver a vida de uma forma mais otimista, contato com a natureza, dormir bem, fazer atividade física, todo esse contexto de saúde, do qual a espiritualidade está inserido, uma coisa não exclui outra, é todo um contexto único, a espiritualidade dentro da construção da pessoa saudável faz parte da nossa saúde. Tudo isso oferece à criança ferramentas para que ela possa ser resiliente. A gente vê como Chico Xavier teve, num padre católico, um apoio. A gente vê como Ivone Pereira teve dificuldades na infância por não ter pessoas que compreendessem essas questões. Então, hoje, nós temos a evangelização, coisa que Chico e Ivone não tinham. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa trazer isso. E o culto do evangelho no lar, né, eu queria muito falar para os pais, né, ah, primeiro, gente, nem toda criança que tem experiência mediúnica vai se tornar o Chico Xavier, uma Ivone Pereira. Esse menino, por exemplo, depois de um tempo, isso foi acalmando e hoje ele, a princípio, não tem nenhuma experiência desse tipo. Adolescentes também trazem, né, embora as crianças tenham amigo imaginário, os adolescentes eles costumam fantasiar o que as pesquisas mostram, né, e tragam, e trazem muita, questões de diários, coisas assim, que as pesquisas dizem, né. Então, a gente poder abrir para conversar com eles, né. A gente tem algumas experiências de adolescentes com tentativas de suicídio, e o suicídio, ele pode ser algo que veio de outras vidas, como Ivone Pereira, por exemplo, que em várias encarnações acabou se suicidando. Então, uma tendência de uma vida acaba reforçando essa tendência em outra para qualquer coisa que a gente faça. Mas, nem sempre, às vezes, é uma experiência daquele momento, com problemas físicos, um transtorno depressivo, que tem pensamentos suicidas. Ou, às vezes, é o contrário, é uma mediunidade, é uma influência espiritual, que traz também essa ideiação suicida, e vai minando a saúde mental do indivíduo, e o indivíduo acaba desenvolvendo também um transtorno. Então, é preciso que a gente converse com os adolescentes, né, sobre essa questão da espiritualidade. É normal a gente ter altos e baixos emocionais, nem toda tristeza e depressão. A gente não está feliz e alegre o tempo todo. Mas, se nós temos pensamentos constantes de morte, nós temos pensamentos que são estranhos, pensamentos que nos induzem à autodestruição, nós precisamos conversar, porque algo não vai bem. E a doutrina espírita tem essa terapêutica, a doutrina espírita traz pra gente essa perspectiva. Então, pra gente ir finalizando nossa fala, eu gostaria aqui de... eu me perdi um pouquinho no horário, porque quando a gente vai falando dos pacientes, a gente vai falando das histórias, é muito bom a gente ter essa liberdade pra gente poder conversar sobre isso, né, aqui, né, nesse momento, nesse ambiente, sobre a lógica da doutrina espírita. É, o que que a gente tem, então, que a doutrina espírita nos traz? O tratamento que a doutrina espírita é, né, nos traz, destaca, primeiro, evangelização. A gente está tendo o congresso em paralelo, evangelização desde bebê, gente, para os bebês. Evangelização. Não tem maior presente que a gente possa dar a uma criança maior, não existe nada maior do que ter a consciência de que ela é um espírito imortal. De que ela tem a consciência de que ela é filha de Deus, de que ela não está sozinha, de que ela tem o espírito protetor. Isso muda tudo na vida do indivíduo, porque aconteça o que acontecer, ela não está sozinha. Aconteça o que acontecer, ela reencarnou para melhorar, ela reencarnou para evoluir, ela não reencarnou para falhar, ela não está destinada ao erro, ela está destinada a ser potência, a desenvolver a sua potência como espírito imortal. Isso é um presente que não tem preço. Segundo, mostrar para ela que a prece realmente tem um poder, tem uma efetividade. Ela muda as nossas ondas mentais, muda as nossas sintonias. A criança que aprende a rezar, ela aprende a se defender e a se proteger das influências de encarnados e desencarnados, porque as influências mentais, as ondas mentais não vem só dos desencarnados, vem dos encarnados também. Ensinar a criança a importância da água fluidificada, do culto do evangelho do lar. O que é o culto do evangelho do lar? O culto do evangelho do lar é a gente tirar uma hora por semana marcada, ler o evangelho, ler uma página, fazer uma explicação, seja adequada à idade da criança, ao grau de conhecimento que ela pode ter, pedir para a fluidificação da água e fazer uma prece. Naquele momento, os amigos espirituais vêm à nossa casa, fazem uma limpeza espiritual dos fluidos deletérios que nós emanamos das brigas, dos filmes, dos nossos pensamentos normais do dia a dia de pessoas encarnadas normais, que não são os espíritos de luz ainda. Então, esse culto do lar cria uma psicosfera no ambiente de tranquilidade, de proteção espiritual. Voltamos já com Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta com o programa Medicina e Espiritualidade. Nós acabamos de ouvir, então, um trecho das palavras da Ana Rosa na explanação que ela fez no nosso congresso. E eu vou perguntar aqui para a Ana Rosa, né? A Ana Rosa, primeiro, dando os parabéns também, que os ouvintes estão tendo acesso, mas as pessoas que acompanharam pelo congresso, elas gostaram bastante, ficaram bastante felizes e têm muitas perguntas. E eu queria perguntar para você, começando, para a gente poder resgatar algumas questões e aprofundar outras. Como é que a gente pode diferenciar os pais, até mesmo professores, evangelizadores? A gente sabe que as pessoas não têm ainda esse costume, exatamente porque nós também não somos profissionais de saúde. Qual é a diferença de mediunidade e problemas de questões de física, de saúde, problemas de saúde, a ponto de a gente conseguir levar para um médico ou levar para um centro? O que é que a gente procura? Como é que a gente faz? É, a mediunidade é essa capacidade que se tem de sentir, de perceber o plano espiritual. Existem pessoas que têm isso de uma forma muito leve, existem outros que veem os espíritos como se fosse uma outra pessoa. Chico Xavier, por exemplo, era assim, Ivone Pereira, mas isso não é a maioria dos médiuns. A gente acha que todo mundo vai estar vendo aquele filme Sexto Sentido, não é assim. Isso é uma coisa do imaginário. Agora, todas as pessoas têm algum grau de percepção também, uma intuição. Às vezes tem um pressentimento, uma sensação. Então, essas coisas, essa capacidade, essa sensibilidade para o espiritual, para esse mundo espiritual que existe, que no nosso dia a dia a maioria das pessoas não estão vendo, não estão ouvindo, mas que existe, essa capacidade a gente chama de mediunidade. Ela é algo que faz parte do ser humano. O que acontece é que existem algumas interpretações ao longo do tempo que levaram as pessoas a negar ou a ter medo. E aí, quando você nega alguma coisa, quando você tem medo, você acaba não desenvolvendo a habilidade de lidar com isso. Então, imagina uma pessoa que tem uma habilidade para música. se ela pode ter ouvir e tirar uma música só de ouvir. Ela não conhece pauta, ela não conhece teoria musical, mas ela ouve uma música, ela pega um instrumento, ela se ouvia, ela vai no piano, ela reproduz a melodia, as notas. Mas se essa pessoa tiver assistido a oportunidade de estudar, a oportunidade de se aprofundar, ela provavelmente teria uma habilidade, seria um músico muito mais habilidoso. Então, qualquer faculdade é assim, a mediunidade também é dessa forma. O que acontece é que, como a gente tem tanto medo, às vezes, e ignora isso, a mediunidade foi ficando associada. As pessoas que têm experiências espirituais, essas experiências ficaram associadas a problemas de saúde mental, alucinações, que existem alguns transtornos de saúde mental, como, por exemplo, a xizofrenia, as psicoses, elas podem levar a alucinações. A alucinação é quando o seu cérebro está, por um problema de saúde, por um funcionamento inadequado do seu cérebro, ele não está saudável, ele cria imagens, ele cria ações que não existem. Isso são as alucinações. A mediunidade, ela não é uma alucinação. A gente tem ali uma outra realidade, que é a realidade espiritual, que a maioria das pessoas não acessa no seu dia a dia, mas que o médium consegue acessar. E aí, eu acho que a pergunta do Beto, essa introdução toda, foi para dar essa... Quando que é uma alucinação e quando que é um contato com o plano espiritual? Então, quando o cérebro, ele não está funcionando bem, por causa das doenças psiquiátricas, né? O cérebro, ele é um órgão, a gente fala muito isso aqui. Ele, tadinho, ele tem direito de se cansar, de adoecer, como o coração, o pulmão, como outras partes do nosso corpo. Quando ele não está funcionando bem, a gente tem um comprometimento daquilo que o cérebro faz. O que o cérebro faz? O nosso raciocínio, o nosso pensamento, a nossa memória, o nosso comportamento como um todo. Então, quando a pessoa está dentro de um quadro psiquiátrico, uma psicose, uma esquizofrenia, a gente tem alterações de várias questões que se expressam no comportamento. Então, a pessoa muda a maneira de ser, muda o humor, muda o comportamento. Uma pessoa com um transtorno psiquiátrico grave, ela não vai conseguir sair para trabalhar e voltar e dar conta das suas atividades todas. Ela vai, paulatinamente, deteriorando essa capacidade de dar conta do seu dia a dia. Então, a gente começa a observar outras questões no comportamento. Eu falo isso por quê? Porque, normalmente, a pessoa que está tendo alucinação, o paciente psiquiátrico, ele não enxerga isso como uma alucinação. Ele acha que realmente são coisas que existem, às vezes, ideias que vêm, ideias persecutórias, ideias intrusas. Aquilo dali, às vezes, entra como se fosse algo que realmente existe. Então, ele nem vai sair por aí dizendo para as pessoas que ele está tendo alucinação. As pessoas começam a notar que o comportamento muda, que a pessoa fica estranha, às vezes, fica muito calada, muito reservada. Às vezes, perde o cuidado com a higiene pessoal. Tudo isso que eu estou falando são coisas gerais. Cada caso é um caso e por isso que é importante a gente levar o médico. O médium, ele continua funcionando, né? O seu pensamento, a sua habilidade de dar conta da sua vida, o seu dia a dia, ele continua funcionando normalmente. Então, quando a gente olha, eu vou usar aqui o exemplo do Chico, que é um bastante conhecido, o Chico Xavier. O Chico Xavier, ele, desde criança, via os espíritos, ouvia, conversava com os espíritos, recebia as mensagens. E criança que ia à escola, que estudou, que aprendeu a ler, escrever, depois foi trabalhar, olhava de manhã, se arrumava, saia para os seus compromissos, voltava para casa, ajudava a família. Era extremamente preocupado em ajudar os outros, preocupado com um grau de empatia, né? Preocupado com aqueles que sofriam. Então, organizava a vida dele de forma que ele trabalhava de dia. E, de noite, ele ia para o centro psicografar, né? Dar as mensagens mediúnicas que a gente tem, os filmes, que as mães, as cartas de Chico Xavier, as mães de Chico Xavier. Então, a gente tem vários filmes e livros mostrando como foi o trabalho mediúnico do Chico. Só que ele tinha uma vida normal, e eu vou dizer até assim, uma vida bem difícil, se a gente for olhar. Uma vida muito simples, de pobreza, até assim, em termos financeiros, porque era uma família muito grande, com um salário pequeno, podia ajudar. E as questões, os irmãos, alguém tinha problema de saúde, sobrinhos. E o Chico ajudando a lidar. As pessoas procuravam ele para ajudar a resolver os problemas. Então, a gente vê uma pessoa com a sua capacidade de raciocínio, com a sua habilidade de resolver os desafios, com a sua capacidade de pensar, organizada, integrada e saudável. Então, a comunicação com o plano espiritual, ela era parte da vida dele, como eram as outras atividades. Aquilo dali não desorganizava e não perturbava o pensamento dele, nem a vida dele. Aquilo era algo integrado na vida dele. Quando a gente vê, então, outras pessoas, outras histórias de pessoas com transtornos psiquiátricos, a gente vê que esse pensamento vai perdendo essa continuidade, vai perdendo essa capacidade, essa integridade de manter a continuidade ao longo do dia, da conta das suas atividades. Eu estou falando aqui do paciente que não está em tratamento, do paciente que está abrindo o quadro. A gente tem hoje, isso é importante, a gente dizer que a pessoa procurando médico, procurando a terapia, ela tem a chance de se recuperar, de se estabilizar no seu quadro. Não sei se eu respondi, Roberto. Não, respondeu sim, respondeu sim. A gente sabe que quem é que vai fazer diagnóstico, quem vai avaliar profundamente é o médico. E no Centro Espírita também, as pessoas estão preparadas para identificar que é mediunidade e também para indicar. E se elas não estão, elas precisam também se preparar mais. A Sueli Caldas Schubert, eu falei isso na palestra, ela tem um livro chamado Mediunidade e Obsessão em Crianças. Eu recomendo muito que os nossos leitores, mesmo aqueles que não têm filhos, é porque ela fala muito ali de como você perceber o que é uma doença, o que é um problema espiritual. Então, isso para qualquer pessoa é um conhecimento muito importante. A gente hoje, isso também foi falado naquela mesa, eu ouvi dos ouvintes a visitar o TVCR, de ver as mesas do Congresso, mas nessa mesa que a gente estava no domingo de manhã, também foi falado sobre a questão do profissional de saúde hoje em dia. Ah, será que só um profissional de saúde espírita vai saber distinguir o que é espiritual, o que é físico? E a gente sabe hoje, isso não é, assim como a mediunidade, não é só a espírita que tem mediunidade, a mediunidade ela existe, desde que a humanidade existe, ela é da história da humanidade. O conhecimento sobre a vida espiritual, ele é parte hoje do patrimônio da ciência. Então, as associações de psiquiatria, as associações internacionais de psiquiatria, elas têm hoje grupos de estudo das experiências espirituais. E ali existem uma série de características mostrando que a experiência espiritual, quando que a experiência espiritual, ela é parte da vida do indivíduo, e quando você suspeitar de um problema de saúde mental, um problema orgânico. Então, a gente precisa hoje entender que o profissional de saúde atualizado, ele vai estar em condições de conversar sobre a experiência espiritual do paciente, e de ajudar esse paciente e sua família a pensar se aquela experiência espiritual faz parte do desenvolvimento normal do indivíduo, ou se aquela experiência espiritual de escrita sugere um problema de saúde. Então, hoje, eu não estou dizendo que a ciência aqui já admite o espírito, nem a mediunidade, mas hoje a ciência admite que as experiências espirituais, elas fazem parte do ser humano, e as experiências espirituais, elas não estão necessariamente associadas a problemas de saúde. Então, isso faz com que um profissional de saúde atualizado, independente do que ele acredita ou não, porque ele pode ser até ateu, ele atualizado com a medicina, com as pesquisas, com o que vem sendo feito, ele vai saber abordar e acolher a experiência do paciente. Ao mesmo tempo, o contrário também a gente precisa falar, do que a gente está falando aqui para os espíritas que estão ouvindo também. O centro espírita tem essa responsabilidade, quem está à frente, atendendo, ouvindo as pessoas que chegam, porque normalmente as pessoas chegam e tem um setor que a pessoa pode ir para conversar, para tirar uma dúvida, chamado normalmente de atendimento fraterno. As pessoas que são dirigentes das reuniões, elas precisam ter, também estarem atualizadas, e poderem ter esse discernimento de quando que a pessoa chega com uma faculdade mediúnica, e quando que a pessoa chega com sinais de que é um problema de saúde mental. Até para poder não mascarar, são os dois lados da mesma moeda, a gente não dizer que tudo que é espiritual é doença, toda experiência espiritual é um sintoma de doença, e a gente dizer que toda experiência relatada é mediunidade. Então, é preciso que as pessoas que estão à frente, tanto no atendimento de saúde, quanto no atendimento na casa espírita, elas tenham essas noções básicas para poder fazer o encaminhamento adequado da pessoa que chega com esses relatos. Isso é muito importante. Ana Rosa, a gente já está chegando aqui no final. Eu queria destacar uma palavra que você falou, que é acolhimento, tanto profissional de saúde, acolher o paciente nas suas experiências. Eu acho que é muito comum, infelizmente, ainda pela ignorância da nossa sociedade, dos pais, da escola, de todo mundo, ainda, é quando uma criança, ou até um adulto mesmo, começa a relatar que teve uma experiência, ou, por exemplo, que viu alguma coisa, ou que teve a impressão de que durante a noite recebeu uma visita, ou viu alguma coisa, a gente tem essa tendência a já cortar imediatamente e dizer não, isso é coisa da sua cabeça, isso não existe, não fala sobre isso, que vão te achar você maluco, e sequer dá chance, espaço para o outro explicar a experiência que ele teve. E aí, normalmente, as pessoas que também são médiuns, elas tendem também a se calar, e a tentar negar para si mesmos. Então, acho que o acolhimento, ouvir, pelo menos entender o que está passando, ouvir até o relato de um sonho, ter essa abertura, para ter espaço para conversar sobre isso, tanto nas famílias, quanto nos outros ambientes, é alguma coisa que a gente está em construção ainda. É, a gente precisa, isso para qualquer experiência, não é só a experiência espiritual, a gente precisa aprender a ouvir o outro. Às vezes, uma criança tem um medo, um medo durante a noite, tem um pesadelo, uma criança sonha alguma coisa, e o sonho, ele tem um impacto muito grande sobre o indivíduo. Se você tem repetido um pesadelo, repetido às vezes, aquilo te impressiona, aquilo te desgasta. E aí, a gente diz assim, ah, não, bobagem, isso é só um sonho, sonho é de mentira, sonho na verdade, mas a criança está sofrendo com aquilo. Então, é mais do que acreditar ou não acreditar, que a gente vai sempre com o objetivo de julgar e validar a experiência do outro. Mais do que isso, a gente precisa sair desse papel de julgamento e de se passar para a postura do acolhimento, de ouvir a criança, de dizer, olha, realmente também quando eu tenho um pesadelo ruim, eu não me sinto bem, mas que bom quando a gente acorda, a gente vê que aquilo não era verdade. Pesadelo passa, é uma fase, daqui a pouco vai passar, vamos ver o que a gente pode fazer para você se sentir melhor. Ensinar a criança a rezar, fazer um chazinho antes de dormir com ela, um chazinho de camomila, um chazinho de erva-cidreira, igual as avós ensinavam, um chazinho de camomila que acalma. Então, toma um chazinho com a criança antes de dormir, faz uma prece, que conta uma história, coloca uma música tranquila para ela ouvir, né? Eu gosto muito de colocar uma ave-maria tocando quando aqui em casa meus filhos estão tendo pesadelos, estão com desfilados para dormir, todo mundo já sabe, eu digo, ah, coloca uma ave-maria no celular, vamos fazer uma prece e vamos dormir. Por quê? Porque a gente está mostrando para a criança que ela tem ferramentas para lidar com aquela situação, com aquele medo. E aí, sim, se a gente acha que esse pesadelo, isso tudo está extrapolando o habitual, está perturbando demais a criança, aí a gente pensa. Vai a uma casa espírita séria, então eu falo assim, séria por quê? Porque tem que ser uma casa espírita com pessoas que estudam, que têm uma responsabilidade. Se as pessoas ouvintes entrarem no site do CERJ, tem lá os endereços por todo o estado de casas espíritas que estão fazendo parte do conselho. Se ligarem aqui para a Rádio Rio de Janeiro, também vão ter uma indicação. Então, procurar uma casa espírita séria e se precisar também procurar um médico para ver o que está acontecendo com o distúrbio do sono, poder ajudar. Mas a gente acolhe, né? A gente não nega, a pesadela é bobagem. O pesadelo, a gente sabe que não é real, mas o medo que ele gera, o incômodo que ele gera, esse é real. E a gente precisa acolher a experiência do outro. Ana Rosa, muito obrigado. A gente agradece mais uma vez. Gostei muito, como você falou também no final, na sua resposta agora, ensinar a criança a rezar. E aí os pais também têm que aprender a rezar, aprender a fazer uma prece. Muitos pais não sabem fazer prece ainda. A partir do princípio que os pais sabem rezar. Né? A gente precisa aprender a ensinar as crianças a fazerem prece, né? Isso também é muito importante, independente da mediunidade ou não. Então, eu vou te fazer um pedido agora, aqui no finalzinho, nessa parte da meditação. Você, às vezes, faz uma meditação, às vezes você faz uma prece. Será que você pode dar, assim, o tempo é bem curtinho, né? Esse tempo curtinho aí, ensinar os nossos ouvintes a fazerem prece, ou pelo menos trabalhar isso com eles? Ah, acho ótimo, acho ótimo. Então, obrigado, Ana Rosa. Vou me despedir aqui e vou deixar vocês aí com a Ana Rosa. Muito obrigado. Obrigada, Beto. Meditação Queridos amigos, então, depois dessa conversa que nós tivemos sobre experiências espirituais na infância, o Beto destacou a importância de nós sabermos rezar e ensinar as crianças a rezar. E, realmente, nem sempre a gente teve essa experiência. Hoje nós somos adultos, pode ser que nós tenhamos, né, tenhamos tido uma família religiosa, e pode ser que não, que a gente esteja agora tendo contato com as questões da religião. Mas a prece é uma ferramenta indispensável para a vida. Assim como beber água, se alimentar, dormir, respirar, a prece, ela é essencial para a nossa vida, para o nosso bem-estar, ela alimenta a nossa alma. E essa energia que a gente recebe da prece, que acalma a nossa alma, também se constitui a energia que vai manter a saúde do nosso corpo físico. Então, convido vocês a lerem os trechos finais do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec fala sobre a prece, explica frase por frase do Pai Nosso, onde também nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, falando sobre a prece, e de uma forma muito linda, os Espíritos afirmam que nenhuma prece sincera fica sem resposta. Quando a gente ensina isso a uma criança, a gente explica que mesmo que a resposta que a gente deseja não seja que a gente recebe, a gente nunca vai estar sozinho. Sempre Deus, sempre os amigos espirituais vão estar trabalhando para que o melhor se dê. E a gente tem também o Livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, que eu recomendo bastante, sobre a prece, os efeitos da prece. Nesse momento, eu queria convidar vocês a rezarmos juntos o Salmo 23. O Salmo 23, ele é um trecho de um livro do Velho Testamento. Então, ele perpassa por várias religiões. Não importa se a pessoa é católica, se a pessoa é evangélica, se é espírita, se é judeu. O Salmo 23, ele é um meio que universal. Então, a gente pode fazer essa prece com qualquer pessoa de qualquer religião. E a gente pode ler, começar lendo todos os dias, meditando, né? Quando fala, o Senhor é o meu pastor. Quem é esse Senhor? E o que é ser um pastor? Como é que o pastor trata suas ovelhas? Como é que o pastor cuida? Essas figuras de linguagem, elas não são propriedades de nenhuma religião. Elas são figuras de linguagem universais. Então, podemos ir refletindo passo a passo e incorporando essa sensação de estarmos protegidos por Deus em todos os momentos da nossa vida. Então, convido vocês a me acompanharem agora nessa prece e vamos envolver os médiums, as pessoas que estão com problemas de saúde, as pessoas que são médiums e têm problemas de saúde e aquelas que têm problemas de saúde e são médiums. Porque uma coisa não vai excluir outra. E a nossa prece vai alcançar aqueles que estão no nosso pensamento, envolvendo-os em ondas de paz, de fortalecimento, para que eles possam seguir em frente também, facilitando o acesso da espiritualidade superior para os ajudar. Então, vamos nos concentrar e vamos pedir assim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. Tu avaro, o Teu cajado, me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge-os a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Vamos respirar, enviar essa boa vibração para quem nos desejarmos, para os nossos amores, para quem passa na nossa mente nesse momento e vamos diariamente renovando as nossas forças através da oração. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo programa. Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio. E aí